Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma rodada ninja NBA completamente explosiva! Eu tenho que pedir desculpa pra vocês, afinal não teve uma rodada ninja ontem, mas o motivo é porque eu estava lançando um vlog completamente maravilhoso sobre o Bola de Prata 2017, então se você ainda não viu, vai lá e dá uma conferidinha do que a gente conversou com esses boleiros maravilhosos! Agora voltando pro nosso assunto, e antes que eu me esqueça, se inscreve na porra do canal, clica no sininho já pra você receber todos os vídeos do canal Nunca Mexa, e não deixa de dar aquele like, porque pra nós isso é tudo de bom! O primeiro jogo da noite, The New York Knicks pegou o Brooklyn Nets, The Subway Series of Basketball, baby! E o bicho pegou, Gene Wheeler e Hollis Jefferson, bem que tentaram com 26 e 25 pontos respectivamente, mas o New York Knicks nunca ia entregar o biscoitinho ou a chave da cidade pros garotinhos de Jay-Z, então chupa essa manga dura! Meu garotinho, eu falo mais pra vocês, o Courtney Lee tinha algo pra dizer e meteu 27 pontos na cacacunda dos otários, e o Michael Beersley contribuiu com 15 no Subway Series do Basketball, The New York Knicks, reina supremo! Detrois Pistones de Atlanta Rocks! O time de Moro City foi até ATL e levaram um presentaço pra aqueles garotinhos da Georgia, que eles não estavam esperando! O Iliassova, que tá fazendo a sua melhor temporada na NBA, fez 23 pontos, mas não foi nem um pouco suficiente pra parar! Andre Drummond com 12 pontos e 19 rebotes, é isso mesmo! E Tobias Harris, que acabou com o jogo e fez 19 pontinhos! Minnesota Timberwolves contra o Sacramento Kings, eu não vou nem mencionar nenhum jogador do lado de Sacramento, porque o jogo foi uma lavada, o time de Minnesota entrou muitíssimo preparado, o gatinho marvado que é o Anthony Tells, 30 pontos e 14 rebotes pra esse monstro da NBA, 22 pontinhos pra Andrew Wiggins e 21 pra Jimmy Butler, George Hill e Zach Randolph. Claro que fazem sua parte, mas eu não vou nem falar os números e nada, porque foi uma lavada, foi 20 pontos do começo ao final e chupa essa manga sacramento, o Minnesota se recuperou! Num dos jogos mais esperados da noite, o Cleveland Cavaliers, o meu time do coração e o time do rei King James, recebeu o novato fenômeno Lose Ball e o Los Angeles Lakers, e é claro que o jogo foi pegado, afinal Luke Walton tenta usar todas as suas artimanhas para fazer com que o Los Angeles Lakers pareça o Golden State Warriors, mas é claro que esses otários não são! E levaram fumo grosso, Brandon Ingram que é a estrela do time de LA fez 26 pontos e o seu novato sensacional chamado Kuzma meteu 20, mas lógico que quando o assunto é Cleveland Cavaliers, Kevin Love 28 pontos e LeBron James que está fazendo uma temporada absurda no seu décimo quinto ano, fez 25 pontos, 12 assistências, 12 rebotes, triple, double pro King e mais uma vitória monstruosa para Cleveland! No último jogo da noite, os campeões de Golden State Warriors jogaram contra o Dallas Mavericks do alemão sanguinário, o alemão liderou todo mundo do lado do time do Texas com 18 pontos e Harrison Barnes que está se tornando um grande franchise player contra o Cleveland Cavaliers. Mas é claro que eles levaram o Guatambu desse tamanho dos campeões, Kevin Durant não perdoou 36 pontos e 11 rebotes e ele que é o shoringaard mais sanguinário do basquetebol mundial, Clay Thompson contribuiu com 25, chupa essa manga dura Dallas, vocês terão uma longa temporada e eu não vejo a hora do dia 25 de dezembro chegar para o Cleveland Cavaliers pegar vocês Golden State! Senhoras e senhores, essa foi a rodada Motherfuckers Ninja NBA mais compacta e explosiva levando pra você tudo o que aconteceu do jeito mais ninja pra você continuar bem informado, mas agora eu preciso descansar e dormir, afinal ninguém é de ferro e o poderosíssimo precisa colocar a sua cabecinha, contar as suas ovelhinhas e ter um sonho maravilhoso com essas mulheres fantásticas que habitam o nosso planeta Terra. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela sua audiência, tenha um excelente dia, um beijo pra vocês, um abraço mais Motherfucka ainda e nunca mexa, yei yei! Tchau! 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 Tchau!